Na Ilha do Retiro, estreia do técnico Leão no esporte contra o Flamengo. Adriano tocou para Leonardo Moura, que deu para Emerson fazer 1x0 para o time carioca. Juan cruzou, Emerson dominou e fez o segundo. Aos 26 do primeiro tempo, Fumagalli cobrou falta na cabeça do zagueiro Dutra, que diminuiu, 2x1. Um minuto depois, Weldon contou com a furada de Ronaldo Angelim para empatar, 2x2. Aos 30 minutos, o quinto gol do jogo. Weldon virou para o esporte, 3x2. E aos 34, Weldon fez o terceiro dele, o quarto do esporte, 4 gols e a virada em apenas 8 minutos. No segundo tempo, Sandro Goiano juntou no campo de defesa e tentou surpreender o goleiro Bruno, que fez essa bela defesa. Esporte 4, Flamengo 2. No segundo tempo, o esporte fechou atrás, ficou com o jogo.